a educação seja uma área nobre, mas havia estas duas questões da exclusão e da desigualdade, a falta do acesso a direitos, a espaços e a uma vida com dignidade. Quero agradecer o convite ao Padre Jorge, agradecer também a quem se disponibilizou a estar aqui e a conviver sobre estas realidades e um tema tão presente nos nossos dias, mas ao mesmo tempo que nos afasta, de facto, o descartado, quem é hoje o descartado, agradecer que estou também aqui quase de família, com as pessoas da casa, o Frei Domingos e outros violentos da casa que estão aqui e que estão sempre nos momentos presentes em toda a intervenção. O descartado, no tempo de Jesus, era o coxo, era o cego, era a mulher adulta e hoje, 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 possivelmente, são estas pessoas, carne e ouço como nós, tiveram vivências um bocadinho diferentes. Possivelmente, tiveram a oportunidade de mudar o curso da sua vida, mas por várias roturas, por várias limitações que lhe foram acontecendo, essa capacidade de escolha, essa liberdade, ficou muito aquém. São homens e mulheres que, no meu caso, o centro é que fica só o punimento da população sem amigo, em situação de emergência social, isto é, pessoas que tiveram uma hora em despejo, que ficaram sem trabalho e com bem para onde ir, um filho ou uma filha com cor da rua e que, por alterações da sua própria sociedade, da economia, com a crise do desemprego, levou a que ficassem sem forma de subsistir. A que acresce, não unicamente a problemática e o problema da ausência de casa, que é o problema mais visível, mas é uma problemática abrangente, onde vários problemas se conjugam, sendo que a casa mais visível. É o desemprego, na maioria das vezes, é a ruptura familiar, é a situação de doença, por doença crónica ou por doença associada a comportamentos de adição. Estamos aqui a falar, não só de substâncias como o inocumprida, mas o álcool, é uma substância tolerada e aceite na nossa sociedade, mas que, em muitas famílias, torna-se e reveste-se com um problema social. E é um problema, estes são os mais evidentes, o problema de ausência de pretença, de não pertencer a espaço, a ninguém, a ser um excluído, a ser um descartado. Todos nós nos habituamos, seja no meio rural ou mesmo nas estidades, a ver sempre alguém que vivia sozinho, mas que havia uma sociedade que estava atenta a estas realidades e que, de alguma forma, garantia o alimento, um prato de sopa, ou um corretor para dormir. Com o desenvolvimento económico, com a vinda para as cidades, isto nos anos 50, do século passado, a procura de melhores condições, a grupos que já existiam, porque a pobreza não é de agora, e há bem que a pobreza não se juntou a nova nem a novos pobres, a pobreza não é só uma, a ausência de recursos. Juntou-se uma nova, ou vários tipos de pessoas com uma trajetória absolutamente diferente, que estão nas cidades, e que pelo volume, pela dimensão, implicavam que se pensassem respostas para estes grupos. Então o farol, como estrutura da Caritas de Coimbra, abriu portas em maio de 2005, fruto de quê? Do conhecimento que havia no terreno, destes grupos são errantes. E de facto, sendo o rosto de Jesus, esta atenção para a sociedade, para aquilo que nos rodeia, aquilo que entende-se o que tem de mar, as problemáticas, que levou Caritas a pensar num tipo de resposta flexível para este tipo de população. Este tipo de população, que não custaria muito tempo preparada e com características para estar nas estruturas fechadas, muitos ainda estavam a consumir, se calhar não iriam cumprir horários, daí tem de pensar numa estrutura flexível, em conto lento ao que já existia na cidade, que tem como princípios o humanismo, o ser pragmático, não deixando de responsabilizar a pessoa pelas suas decisões, apoiando, engorajando, refletindo em cônjuge a sua trajetória. E efetivamente, o pensar e mudar de vida não era possível mantendo-se padrões de viver na rua, não cuidar da ligeração pessoal, a ausência de documentação era de todo inviável. Só se consegue alavancar e colocar esta pessoa, tirar de um ciclo de exclusão e colocar num local onde ele tenha identidade e que pertença, se podemos começar por alguma coisa mais simples e comentar, todos nós temos que ter um cartão cidadão e muitas destas pessoas não têm. Porquê? Porque não têm uma morada para dizer que residem em determinado sítio. não têm a documentação, é o quadro de não ser pessoa, não estão inscritos no serviço de saúde. E então há esta preocupação em devolver, dignificar a vida destas pessoas em estrutura residencial, no Tóvim. É um espaço que é conhecido, já na cidade, há muito tempo. Há falando em números, por acaso hoje fiz uma inscrição já deste período, que já vai fazer 14 anos em Maio, 940 pessoas. Porque o período de permanência é um bocadinho longo. Não é que posso ter pessoas que vão um dia ou uma noite, mas tenho outras que poderão gostar um bocadinho mais. E estão porquê? Porque é difícil obter a documentação, porque se houver problemas com justiça e se houver uma situação de contumaz e isto é alguém, por esta vida errante, que não tem documentação e que está à espera que o terminal lhe diga como é que tem de se apresentar, qual é ainda a pena que tem de cumprir, dificilmente se consegue integrar e são processos durosos com as pessoas imigrantes do leste. E não o sou, também é muito mais difícil com a documentação. Portanto, o nosso trabalho passa por garantir a subsistência alimentar, sem a qual seria possível acesso a patamares mais avançados, pelo alimento e pela possibilidade de dormir, pelas refeições, pela alimentação, pela administração da medicação, somos uma equipa multidisciplinar. E, claro, este problema, esta problemática parece muito fácil, mas implica muito tempo de investimento e implica uma coisa muito importante, que é criar uma relação. Sem criar uma relação de confiança. Uma relação de alguém que é capaz de conversar e que consegue discutir um problema e isto leva a tempo o outro a confiar em mim, sem ser indefinente e em espaço de documento. Era uma intervenção que não tinha os livros que temos. Sendo uma equipe multidisciplinar, portanto, os doentes dão um bom acompanhamento a nível social, psicológico, a nível também dos cuidados de enfermagem psiquiátricos e há um bom acompanhamento permanente, porque a pessoa tem que ir ao médico, tem que se fazer os ajustes. Há um cuidado com a aproximação aos serviços de saúde, também, no sentido de reabilitar. Trabalha quem está saudável, quem não tem doenças, devemos encaminhar para tratar, para melhorar a saúde e o bem-estar dos que estão doentes. E uma nova realidade, que é um aspecto que, por vezes, todo tratamento não atempado, leva depois a manifestações que nós, no dia a dia, é como já percebemos, a elevar o índice de problema a nível da saúde mental. Para além do acolhimento e tendo um espaço de rotina e que queremos que seja alternativa à vida na rua, desempenhamos e temos atividades com um índice grande de desenvolvimento das competências, com espaços em que alimentem e fomentem a criatividade, como ateliês, como as sessões formativas na área da saúde, como as reuniões com os doentes, as dinâmicas deste grupo e tudo alicerçado em parcerias. É impossível, nesta hora, neste grande empreendimento humano, pensarmos que sozinhos que conseguiríamos. Portanto, também, com as miníssimas parcerias que vamos tendo na cidade. E estar em permanente atenção às novas necessidades, é o que vai surgindo. Portanto, nos 10 minutos, eu penso que estão mesmo a terminar. Depois, para a parte do debate, estarei disponível para mais algum aspecto, entenda por conveniente. Faltam dois segundos ainda. Boa noite a todos e a todas. Me gustaría agradecer o convite em cerrar e também à saúde em português. Vou começar a apresentar um pouco a história da saúde em português e depois chegar a esta questão central que me trazem aqui, que é a questão de tráfico de seres humanos. A saúde em português é uma organização não-novozada com o trabalho de desenvolvimento, o MPSS. Já existimos há 25 anos. E quando a saúde em português foi constituída, foi criada, foi criada sobretudo por profissionais da área da saúde, com o objetivo de promover cuidados de saúde nos países de língua oficina ao Futebol. Daí, acessamos saúde em portugues. Entretanto, com o passar do tempo, houve outras áreas para além da saúde, que fazia sentido de começarmos a trabalhar. Porque a missão desta Associação é promover e assegurar os trabalhadores, nesse sentido percebemos que havia outras áreas que era importante começarmos a trabalhar. E quando nós falamos de tráfico de seres humanos, falamos num dos períodos mais e de outros da atualidade. Falamos num crime público e que é uma das antigüedades ilícitas mais negativas do mundo. Temos drogas, temos dados e gostamos de tráfico de seres humanos. Trago de seres humanos com vantagem de que o ser humano pode ser vendido, explorado, ao lado de ser vendido, sempre com o objetivo de gerar o mundo. E é nesse sentido que nós, em 2010, a segunda perspectiva de 2010, começamos a desenvolver uma intervenção ao nível da informação e da sensibilização, quer para a comunidade em geral, quer para o público. Nós consideramos que são estratégias na sensibilização do potencial de termos de tráfico. E é assim que começa a nossa intervenção. Em 2010, se é verdade que nós ouvíamos falar cada vez mais de tráfico, em 2010, pouco ou nada ouvíamos falar destas questões. E o caminho que estamos a fazer relativamente ao tráfico é um bocadinho semelhante àquilo que se fez com a violência doméstica. Antigamente, a violência doméstica existia, considerava-se que só dizia respeito ao casal. Hoje em dia, isso parece-nos totalmente do surdo. E quando nós falamos de crime de tráfico de humanos, temos que perceber que estamos a falar de um crime atual, de um crime que acontece em Portugal, que acontece mesmo ao nosso lado, e que muitas vezes nós não temos a informação suficiente para perceber que aquele senhor que está à porta do supermercado a pedir, pode estar numa situação de exploração, pode estar a ser pedido no meio de tráfico, porque pensamos que, como os tráficos, estamos a falar da escravatura, bem antigamente. E o que é certo é que, com o passar do tempo, houve várias formas de exploração que entram, que configuram o crime de tráfico de seres humanos. Estamos a falar da questão da exploração sexual, como também o que já referiu. Estamos a falar da questão da mendicidade forçada, pessoas que são obrigadas a mendigar por estas redes criminosas. Falamos também de situações de exploração laboral, na agricultura, na construção civil, em atividades de diversão, por exemplo, os carros de choc, a vender os balõezinhos nas feias, arrumadores de carros, por exemplo. Falamos também de situações de adoção ilegal, do tráfico de órgãos, da escravatura, da servidão doméstica. Pessoas que prestam serviços domésticos, 24 sobre 24 horas, estão ficando confinadas por quatro paredes. E, em troca de um suposto ordenado, é distinto que têm alojamento, têm comida, alguém lhes paga água, em troca de trabalho, algo que tem de qualquer valor. E, na realidade, todas estas formas configuram o que tem que praticar decisões. E foi nesse sentido que nós, em 2010, desenvolvemos um conjunto de ações e votos que vamos a desenvolver, para alertar todos e todas que este é um tema que nos diz respeito, quer enquanto cidadãos, quer muitas vezes enquanto profissionais, porque conseguirmos perceber como ele funciona, permite-nos também poder fazer denúncios, poder sinalizar e ter consciência que estas vítimas, que estamos a falar de homens, mulheres, crianças, muitas vezes não têm consciência de que estão a ser vítimas deste crime. Algumas delas aceitam ir trabalhar, por exemplo, em Espanha, a propósito de uma vida melhor, porque a sua situação atual não é mais favorável. Muitas vezes as propostas de trabalho que aparecem, são propostas que pensam, isto é por dois, três meses, entretanto, em Espanha trabalha em regresso. Muitas vezes a grande dificuldade está no regresso. Quando estou em Portugal dizem métodos ordenados de mil euros, de mil euros, alojamento, transporte garantido, uma série de facilidades, e quando chegam lá, tudo que eram facilidades no início, acaba por se transformar numa dívida. Alguém tem de pagar o transporte, alguém lhes paga o alojamento, então tem de começar a trabalhar para pagar estas dívidas. Só que, entretanto, aquilo que supostamente iria a oferir no final de mês, não chega para pagar as dívidas. Estas dívidas começam a gerar juros, então ficam reféns destes curadores. Quando estas pessoas tentam sair, ou são ameaçadas, ou a própria família é ameaçada, ou eles retiram os documentos, não têm qualquer atendimento, não têm qualquer autonomia a nível financeiro, e acabam de ficar nestas situações durante anos e anos. Por isso é que é fundamental, nós percebemos como é que funciona, para poder fazer denúncias. E é esta a primeira mensagem que gostaria de vos transmitir. Depois também dizer que, quando comecei a trabalhar nesta área, ainda existiu um único centro de acolhimento e proteção para mulheres. E nós perguntávamos, na altura, se não existiam homens do crime de tráfico de seres humanos. E o que é certo é que eles existiam. Se calhar, a nível das orientações críticas, na altura, ainda não havia este foco na questão dos homens. E é nesse sentido que nós, em 2013, abrimos um centro de acolhimento e proteção para vítimas de tráfico de seres humanos do sexo mas comum. Este centro existe desde 2013. Até ao momento, acolhemos 72 pessoas, 72 homens. Sobretudo vítimas de exploração laboral, servidão doméstica e exploração sexual. E, mais recentemente, temos também acolhido alguns jovens vítimas de exploração na área do futebol. Também é uma das questões que cada vez mais vamos ouvir. Cada vez mais está a ser desocultada esta questão relativamente ao futebol. Entretanto, mais informações que vos possa dar. Quando falamos destas vítimas, estamos a falar também de homens portugueses. Estou a falar relativamente ao centro de acolhimento. Estou a falar de homens portugueses que nunca saíram de Portugal e que são explorados por portugueses. Porque, muitas vezes, pensamos, isto tudo de tráfico passa-se lá fora, ou então são os estrangeiros que possam estar a ser traficados em Portugal. Mas não. Não é preciso passar fronteiras para estarmos a falar do crime de Portugal. Isto pode acontecer em pessoas que nunca saíram do concelho onde vivem e que podem estar a ser explorados. Por exemplo, no interior de Portugal, no Alentejo, há os pastores, há os chamados caseiros. Muitas vezes, nós nos habituávamos a ver aquelas pessoas, a trabalhar para aquelas famílias. Só que, pensamos que poderá estar tudo bem, mas são pessoas que vivem, durante anos e anos e anos, com estas famílias, numa situação de exploração em que nunca lhes foi dado qualquer rendimento. E, entretanto, é lá. Alta 50 segundos. E, entretanto, muito mais aqui para dizer relativamente a esta situação, mas estou disponível depois para me botarem algumas perguntas e para ir respondendo. A primeira palavra é agradecer-vos o conteúdo daquilo que disseram e, sobretudo, a vida que se sente que está nessas palavras. Muitas vezes, nestes encontros ou nestas conferências, podemos correr o risco de alguma teorização e, de vez em quando, é importante sentir o trabalho concreto. E agradecer-vos também porque respeitaram religiosamente o tempo que nem os padres conseguem fazer tão bem. Amito homem. Agora é o tempo. Agora é o tempo. Alguns, claro. Não há sempre alguns. Cumpri tudo. Então, agora é o tempo para fazermos perguntas. Podem ter um minuto ou dois para pensar um bocadinho nas perguntas. Se houver alguém já que tem essa pergunta, guardem. Não se traiem. Mas vamos ter um minuto só para pensarmos em algumas perguntas. E, enquanto pensamos nas perguntas, eu fiquei com uma espécie de sensação, que não é de nova pobreza, porque isso percebemos que não, mas de uma realidade em que, muitas vezes, viemos ricos e povos, e a sensação agora, até daquilo que alguns usaram ou alguns usaram, é entre ricos e invisíveis. Ou e arrovados, se quisermos. Pessoas que, tipo, nós passamos mas não os vemos. É a naturalização da pobreza. Exato. E isso foi, agradeço, porque isso foi também, tipo, uma luz sobre algo que está em próximo, aquilo que o Papa Francisco tantas vezes fala, nas periferias, que não estão na periferia, mas às vezes estão no próprio centro. Ou seja, à porta da nossa casa, de todas as nossas casas, porventura até dentro dos nossos prédios, temos algumas, porventura destas situações, mas que nós não vemos. Agora a pergunta é porquê que não vê, porquê que custa tanto ver, e porquê que é preciso o vosso trabalho. É preciso porque se faz que continuam muitos invisíveis e arrovados. Pronto, este minuto foi o suficiente para vocês pensarem as perguntas. Quem é que quer então começar? O senhor do micro não pode viver, não está cá hoje, sou eu que faço este papel da mãe. E depois o padre já vai ter que pagar isto depois. Porque eu não vejo há dois meses. Mas foi sem querer, eu tenho muitas vezes, muitas vezes. Boa noite, eu sou o Daniel Silva. O que é que a mesa pensa sobre a legalização da restituição? Outra é, será que em termos jurídicos, o que é que pensam sobre subir as penas sobre o tráfego de seres humanos e também de droga? E então também gostava de saber sobre o farol, gostava de saber o porquê de não haver mais centros de acolhimento, já que por vezes é complicado haver vagas. Muito obrigado. Podem fazer mais uma pergunta, duas, cinco? Existem as perguntas todas. Boa noite, eu chamo Diego Vieira. Duas ou três questões muito rápidas. Primeira para a Marta, a questão é muito prática. A abordagem é fácil diretamente às substitutas. Nunca tiveram dissabores nessa abordagem. O que é que eu estou a fazer esta pergunta? Eu tenho uma amiga que também é psicóloga. Falamos muito, não está ligada a nenhuma associação, mas faz muita intervenção social. E nós tínhamos falado, ela passa praticamente todos os dias no Pinhal de Alufarda, que é ali ao Pé de Contexto, não sei se conhecem, onde estão sempre umas meninas dentro de um carro em posições até um bocado esquisitas. E ela tentou, de modo próprio, sem estar integrada em nenhuma associação, dirigir-se, uma vez, a elas. Pronto. Tentar ajudar, de qualquer forma. Foi muito mal recebida. Quase guia um atento. O que é que ela estava ali a fazer? Não tinha nada com a vida dela, a gente está ali. Mas ela, pronto. Realizando uma expressão que agora está muito igual. Ela é uma senhora muito fofinha. Tenho a certeza que ela fez uma abordagem o mais soft possível. No entanto, aconteceu isso. Penso que nunca mais terá tentado a abordagem porque ela inclusive ficou com medo. Ela chegou-me a dizer, se alguma vez eu não me importaria, de ir com ela. Eu ficava dentro de um carro e ela ia falar com ela e eu disse, não porque senão eu fico com a família. Estou a utilizar os serviços das senhoras. Não vou a dar nada a meu respeito. Portanto, essa foi tudo o que era para a Marta. Depois, para a Justine e para a Ana, somos, digamos, navegantes de outras andanças, era perceber qual é o vosso modo de operar. Isto é, o que eu percebi da Organização Foral é que tem as portas abertas para quem lá quiser ir, vocês acordem e fazem tudo aquilo que a referiu. Mas, externamente, digamos, não saem para a rua a convidar as pessoas para lá ir. Quem não conhece, não vai lá. E no caso da saúde em português, a mesma situação, digamos, têm várias ações que a Ana referiu, mas, digamos, como é que vocês têm conhecimento dessas coisas? Esperam sempre uma denúncia ou esperam que as pessoas lá vão? Era perceber um pouco o modo de operar e quer de outra organização. Obrigado. Como já são perguntas suficientes para uma primeira ronda de perguntas, os outros vão pensando em mais perguntas, porque há tempo para mais perguntas. Eu pedia que as respostas fossem relativamente concisas, ainda que profundas, claro. O que é a legalização da prostituição? Daniel, não é? A prostituição não é crime em Portugal. Portanto, não faz sentido falar da legalização, porque ela não é ilegal. No mundo há três perspectivas muito grandes em relação à prostituição. Ou é criminalizada, como na China, nos Estados Unidos, ou é, quando é criminalizada, todas as pessoas envolvidas estão a incorrer no crime, quer as pessoas que se prostituem, quer os personetas, quer as pessoas que o promovem, seja o que for. E também, os clientes, aliás, os clientes aí não são criminalizados, estão envolvidos, mas não são criminalizados. Na resposta abolicionista, que é exatamente o oposto, temos que aquilo que é considerado crime é o atentado, como há os direitos humanos, que o cliente perpetua, que é o modelo mais nórdico, em que a prostituição não é um crime, o crime é o menocínio, que é o personeta, que lhe obriga a pessoa a prostituir-se e depois fica com o dinheiro, ou parte, ou todo, e quem é criminalizado é também o cliente. Pronto, é um modelo nórdico, mas também agora em França, e que está instituído. Depois temos uma outra parte, que não há qualquer tipo de criminalização. E então aí, nós não falamos de legalização, e o que nós falamos é da profissionalização da prostituição. E temos, em vez de falar, como eu falo, em contexto de prostituição, falamos em trabalhadores do sexo. Em que é uma profissão como outra qualquer, com carreira, com estatutos, com uma série de coisas. A equipa ERCTE não tem uma posição definida para o exterior. Porquê? Porque nós optamos acompanhar cada pessoa. E se é uma pessoa que se prostitui e que quer defender a profissionalização, então nós apoiamos a pessoa na sua capacitação, no seu empowerment, na sua autodeterminação. Se a pessoa acha que deve ser um crime e quer fazer lobby para isso, ok, nós apoiamos também. Faz-me entender? Portanto, apoiamos a decisão individual que cada pessoa, desde que seja informada, capacitada, etc. Se me perguntarem a mim, Marta, a minha resposta é óbvia. Eu não concordo com a profissionalização da prostituição, porque isso levaria a pequenas situações, tais como eu estar desempregada, ir ao centro de emprego e me dizerem, olha, ou vai trabalhar para este bordel ou fica sem subsídio de desemprego. E eu ficava, hum, então prefiro ficar sem subsídio de desemprego. Porque pessoalmente não concordo que seja uma deficição, para mim é uma exploração sexual. Pronto. Não sei se foi clara. Vai ser rápida e profunda, não vou falar o que é. Depois. Penas mais pesadas para crimes. O que é que eu tenho a dizer? O problema não é o tempo que a pessoa passa na prisão. O problema é não haver verdadeira reabilitação social, enquanto, durante a pena. Não importa o tempo, importa a qualidade. O que é que se faz durante esse tempo? Outra questão. O nosso grande, grande, grande problema judicial não é tanto da parte da aplicação da pena, mas é todo um procedimento de luz lírica para lá chegar. Eu não sou do direito, eu sou do pessoal, posso estar aqui a dizer muitas asneiras. Mas, a falta de proteção à vítima, a dificuldade de reunir prova, as dificuldades todas processuais, dos timings. Por exemplo, está a decorrer, em Coimbra, um dos maiores julgamentos de tráfico e de lenocínio que esta cidade teve conhecimento desde a madame Filipada, que era a dona da dama das Canélias. É, entre aspas, o gasto direito dessa senhora que está agora a ser julgada. Mas, esses julgamentos já fui adiar tantas vezes que eu já me crio, porque não é possível. Muitos arruídos estão com uma doença, não me interessa, e então conseguem adiar. Depois, de volta à testemunha, conseguem adiar. Depois, o advogado consegue fazer um recurso, não sei o que... Mas, as coisas não avançam, porque há demasiada, não há proteção à vítima, mas há imensa proteção ao agressor e ao arruído. Isto é uma coisa para os nossos decisores políticos poderem pensar. Só a última questão que eu acho que tem a ver aqui com a equipa, porque as outras pensam que são mais para o farol e para a falar português. Nos giros, sim, temos de sabores. Uma vez a Martinha foi recebida num bar de alterno com uma caçadeira. Assim. Três coisas. Primeiro que tudo, tem a ver profissionalismo. O amadorismo é um risco muito grande. Não pode ninguém fazer este trabalho conforme devidamente preparado, profissionalizado, se não souber usar redes, se não tiver contatos com a polícia, e se não sabe o que está a fazer. Pode-se estar metendo a boca do outro sem saber. Porquê? Porque os próprios elementos das hierarquias que traficam estão também na prostituição. Algumas das pessoas que estão, algumas são só vítimas, outras foram vítimas e agora também são opressores. Faço-me entender? É muito perigoso. Nós temos consciência disso e temos imensos comportamentos de segurança que nos permitem fazer as coisas como se fossem tudo muito simples. Mas sabemos, e é por isso que é preciso um treino, é preciso uma especialização, sabemos como nos comportar face a algumas situações. Eu não vou contar aqui situações. É que eu corri perigo porque a minha sombra não soube que estão ali ao vivo. É se não contar. Mas não é a sua. Então, isto é uma coisa. Segunda coisa. Nós não podemos dizer, numa bandeira, vim-nos aqui salvar e resgatar pessoas da prostituição. Isso era qualquer coisa como. Atirem-nos um... A nossa atitude é de acolhimento. Nós estamos a falar de pessoas em situação de exclusão social. Que não sentem que têm direito a um lugar. São pessoas que não entram nos sítios onde nós entramos. Porque acham que não merecem. Porque não nos querem contaminar. Porque acham que pecaram tanto. Porque Deus não as consegue aceitar. Como são as ilus. Nós tomamos com mulheres e com homens. A porcentagem é de apenas 8% de homens que substituem, mas também existem. Então, a nossa atitude é de acolhimento. Nós vamos sem roupa especial, sem farta. Sem grandes estratégias. A não ser a sinceridade e a hostilidade. Por exemplo, eu hoje fiz um giro. Hoje nós tivemos o dia de hoje. Não, às 5. Tivemos com 11 pessoas que estão em contexto de prostituição. Com cada uma delas, tivemos de formas diferentes. Eu e uma voluntária. E aquilo que nós sentimos é que as pessoas estão desertas, ansiosas por 5 minutos de atenção. Às vezes nós oferecemos um bolo ou um chá. E eles dizem, eu não quero, eu não quero, como eu disse. Não perca este tempo a fazer estas coisas porque eu quero ir falar. Então falam, 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 demitam, demitam. Nós às vezes temos a ir ao que eu disse imenso, desculpa, mas nós temos de ir porque há outras pessoas na estrada. Nós precisamos de dar também atenção. Essa é a dificuldade. É dar o acolhimento suficiente a cada uma. Portanto, cada um de vós que esteja, que queira ser voluntário, sobretudo homens, nós podemos homens. Está já convidado a fazer a nossa celebração voluntária. Não há problema como não vai no seu carro. Ninguém o conhece. Lá vem na nossa filha. A terceira questão que eu acho que é fundamental é que ninguém pode fazer uma abordagem sem ter uma resposta para baixo. Por que é que nós fazemos a abordagem? A abordagem não é esse o final. O nosso grande objetivo é encaminhar para as respostas sociais. O nosso grande objetivo, nós é assim, nós somos, entre aspas, o rosto da segurança social, que é quem nos financia. E nós temos uma carrinha. Então saímos do gabinete e vamos na carrinha ter com as pessoas que estão o rosto da segurança social, que é o rosto da comunidade, que é o rosto da igreja. E que vai para conquistar a confiança. Para dizer, não, olha, eu sei que a tua vida já tomou muito, eu sei que tu estás muito frustrada, eu sei que tu não confias. Mas, olha, se confias em mim, eu mostro-te um caminho onde é seguro, onde não caes, onde é em lana. E a verdade é que devagarinho, devagarinho, as pessoas vão confiando e vêm com a confiança. Eu soube aqui uma exemplificada, já que eu estou falando da faca de me ouvir. Que é, a semana passada, há uma senhora que teve no estruturo de emprego, que agora está a trabalhar, já está a trabalhar, já está a trabalhar, na medida de três meses. Já a senhora estava a sair. Então, está há três ou quatro meses a trabalhar, sabes o que? E então, ela chegou muito contenta ao meio de mim e a dizer, eu estou a pagar o IRS, eu estou a pagar o IRS. E eu disse, eu sou muito transparente e muito tranquila e disse logo assim, olha, estás feliz? Eu não estou nada feliz porque eu estou com o IRS, eu também não pago. E ela disse, não é, tu não imaginas, é que eu, por pagar o IRS, eu sinto-me igual a ti. Eu sinto que posso pegar-me, os meus negros, e ela fez isso, e ir com eles. Hoje eu te invito a mostrar aquilo que tu me mostraste a mim, não é, da desita que a gente fez. Eu sei que eu posso pegar-me, eles iram a um museu, eu sei que eu posso ir pegar-me, eles iram a uma igreja, que agora já me tenho vergonha de dizer adeus, que agora me estou a fazer outra coisa. E isto, no final de contas, é que a ti anda, verdadeiro, é que no final do dia, é isto. Ainda não, é. Aproxima, acho que sim. Daniel, muito obrigada pelas tuas questões, pela continência, e obrigado por me ouvir aqui falar. Eu já conheço o Daniel, o Daniel já está conhecendo, e então achei curioso quando estava ali, e fiquei muito admirada de ver o Daniel, estás aqui? Sim, fui à direita de São José e vi que a estar em cima das conférences e a estar porque este tema desmonte e claro que não ouviu falar com o farol. Obrigada, Daniel. Efetivamente, Daniel, já colocaste muitas questões, tenho a vontade para tratar por tudo, não é? Já foram respondidas muito bem pela colega de Promato. Em síntese, na segunda questão que colocaste, subida das pedras nunca é a melhor solução. Efetivamente, entrar no sistema prisional, repousar, não há uma verdadeira interiorização da culpa e quando isto não acontece, é uma porta giratória de entrada e de saída com terem ilícitos, porque a vida não faz sentido. Não há objetivos. A vida é amanhã, é o curto prazo. Por isso, isto é uma das questões que eu costumo falar muito, porque também é importante de desconstruir estes preconceitos. Por isso é que se diz, e todos nós sabemos, aí recebe o rendimento social de inserção e compra logo um telemóvel, e melhor que o meu, que trabalha todos os dias no mês. Porquê? A vida está a prazo. É curto. É só o dia da manhã. Eu tenho planos para daqui a 5 anos ou 10. Estas pessoas, por todas as dificuldades, por tudo o que foram vivendo, um termo mais técnico que enquadra toda esta realidade que é da desafiliação, que é um corte total com os subsistemas que a pessoa está ligada e que aqui nestes grupos, em qualquer um deles, porque recolhamos as pessoas, não são realidades tantas, há de facto esta dificuldade, porque há um trabalho abundante que é necessário e estamos a perder. São os valores, são as escolhas, é tudo isto sem dizer reensinado e os pais têm que aprender e todos nós temos que ser agentes de educação a esse nível. Portanto, penas mais altas, maiores, não resolve. É a minha cirurgia opinião. Perceba o que queres dizer. Efetivamente, Daniel, eu só tenho 30 camas. Não posso esticar. Porquê? Porque na realidade de Coimbra, eu tenho dados do último relatório que o diagnóstico foi feito e tínhamos mais ou menos um movimento, não quer dizer que, ao mesmo tempo, estou a dizer que no ano de 2016, que é o relatório que está até agora, várias pessoas em situação de sintéticos em casa, em grupos em situação de risco, temos um movimento de 670 pessoas. Eu tenho cada para 30. Significa o quê? Que não tem capacidade, e com as respostas que existem na cidade, para acolher todas as pessoas. E temos uma realidade que, ao nível do alojamento, é importante dar esta excrevação adicional. Nós recolhimos pessoas a partir dos 18 anos. E, efetivamente, nos últimos anos, tem-se totalmente, estou aqui com uma alugia terrível, é dialítico, nestes momentos, às vezes acontece, é amassado, é se esculpa. E, então, temos o quê? Uma realidade muito triste, que não acontecia com o centro de abril, que são as missões que eu tenho de fazer de pessoas de 18 a 19 anos. 18 a 19 anos, é se esculpa, que estiveram em centros educativos, já não têm famílias, que saem porque aos 8 anos, quando a gente tem o sonho de autonomia, voar mais alto, sozinho, e as experiências acalm por correr menos bem. Então, efetivamente, tenho-se jovens. E isto, então, é um verdadeiro desafio. Quando tenho jovens de 18 a 19 anos, e eu acreditei nisto, quase que são adotados pelos mais velhos, mas é muita realidade entre as pessoas de resposta. Portanto, os mais novos, que é um desafio, criar uma ação e um estil. E, depois, tenho um grupo, que, isto, operativamente, o ano passado, um grupo de pessoas entre os 60 e os 69 anos, que são 12, acolhimento também é visto, portanto, trouxe só o geral, que estão à espera de vaga para lá. E, então, que também não conseguimos lá vagas cativas para integrar as pessoas que vão ficando com mais idade, para além do problema que a gente tem há bocadinho, nessa unidade, aqui é a questão da ausência de respostas. E as pessoas vão ficando. Portanto, mais, farol, não consigo, só se quisermos mais mandar. Há estas limitações, por estes condicionalistas, que os ultrapassam. Portanto, pessoas mais velhas, que já começaram a ter falência em que nós estamos, e os mais novos, de facto. Não existia tanto há 10 anos de trás, ou há 14 anos, mas que nos últimos 3 anos têm sido um verdadeiro desafio, e somos, de facto, uma resposta, uma estrutura que acolhe com esse tipo de problemática. Sobre a questão que colocou, efetivamente, no nosso trabalho, temos sempre as parcerias, e isto, as vivências também relacionadas com a nossa intervenção com os utentes, a nível da saúde, com a segurança social, e com a saúde destacados nos centros de saúde, um bocado de infraestrutura de tratamento, porque temos muita gente com a problemática adentiva, a unidade de alcoologia, a segurança social, todas as enfermeiras de rua que trabalham direto e indiretamente com esta problemática, que é a transversal. Depois temos o quê? Também nós queremos estar na comunidade, e estamos na comunidade. Nós temos sempre, em dois momentos específicos, fazemos algumas campanhas, uma de recolha de donativos, e a casa está sempre aberta para isso, em que quem quiser, quiser donativos, poderá sempre disponibilizar, a casa está aberta, podemos receber, depois fazemos sempre atividades com a paróquia, com a cooperação da ajuda de freguesia, e fazemos sempre uma atividade comunitária, por exemplo, em termos de olivais, na altura da Ferreira do Espírito Santo, que efetivamente o nosso trabalho de investimento, o nosso foco tem que ser aqueles que recorrem bem a nossa casa, que não chegam lá e são admitidos, que estão encaminhados, poucos são os que vão direto adentro, mas também tendamos, e se calhar em todos mudará, o sentido de se conhecer melhor, mas qualquer atividade radical, trabalha lá, fazer uma atividade diferente, e que convoque, e que se calhar cheguem mais pessoas, a veracidade, a nível, não foi para mim, mas que posso também colocar, há também dificuldades, prejuízes nesta relação que se estabelece, e há alguns perigos, a mesma coisa que eu vou dizer de tudo, coisas muito boas, desde telefonarem no dia de anjo, desde mandarem uma carta, desde me descrever do estado de, sei lá, dos Estados Unidos, do estado de cinema prisional, me darem livros, ainda por cima na altura do Natal, e pessoas com pouco dinheiro, livros e perfumes, e não são propriamente os chineses, portanto, desde tudo isto, que é maravilhoso, abri a porta quando eu estou a chegar lá, não é só porque me quer, eu já estava com a professora, tendo que existir os primeiros projetos, tenho sempre alguém que já está a abrir a porta no carro, isto é muito bom e é que não é todos os dias, tenho outras experiências, vou gravar muitas, tenho histórias muito bonitas, também tenho algumas muito mais, algumas, mas a vida é assim, nós não somos perfeitos, e os mentos, as pessoas perfeitos, exaltam-se, mas isto que vou abordar, acolhi um jovem que na altura devia ter 23 anos, tinha mais três irmãos, e um estado no colegio, para menos, saiu, e eu estava bem, e tinha ali, os fatores protetores, tinha ainda três irmãos, não tinha pais, mas tinha três irmãos, e os fatores de proteção, e conseguiu sair ali, para a casa da minha irmã, e organizar-se, um dia estava eu a trabalhar, e às vezes, quando eu estou assim, uns momentos, vou estar a atender pessoas, porque não preciso de concentrar, estão assim, muito atenta, e às vezes, estou sempre muito atenta aos garotos, eu estava sempre a escrever, na porta, fica um bocadinho, temos que estar sempre muito atentos, a tudo o que se passa, e então, eu estava concentrada, ali bateu, e eu estou naqueles momentos, quase, vou-lhe concentrada, vai, concentrar, sim, e eu posso olhar, pode entrar, junto, para sempre o momento de chegar para os apanhados, e eu disse, Rui, o que é que fazes, eu, você não sabe, eu venho ver o detetor, ensai-nos, eu disse, eu não acredito, não se preocupe, nem o patrão está lá fora, e eu já lhe disse, que fui o tempo desta casa, eu já estava com preconceito, o que é que eu vou estar, o que eu vou fazer com os casal que estão a subir, e eu estava a trabalhar, e isto também, interessantíssimo, que estava a trabalhar, e agora temi-me noutra perspectiva, e disse, eu aqui faço o trabalho muito mais rápido, porque eu já sabia que está tudo isto ao lado, nos quartos e aqui embaixo, faço o trabalho muito mais pressa, e isto são daquelas histórias, que nos enchei a alma, outra história, interessante, que vou guardar sempre, isto é ligado a outros perigos, há, há pessoas que estão brigadas, pessoas que estão sempre feitas de substâncias, pessoas que estão com situações, que estão descontensadas, e um trabalho muito grande, e que tem feito ultimamente muitas finalizações, bem internamente compulsivo, e entrar no registro da pessoa, é muito difícil, precisa de muito tempo, e a pessoa, de facto, quer muita atenção, mas esta história é interessantíssima, um senhor que cometeu um crime, o que é que, sob o efeito de álcool, matou com o securário, eu gosto de ser muito presidional, era primário, mas levou mesmo em cima, apenas a sentar, ficou doente, quando ele chegou ao centro, veio com o pai, não podiam dar a zona de origem, porque a pessoa com quem ele estava a viver, era vizinha do pai, então era impossível, se ele vir, ele vir, ele vir, ele diz, para ele, não se virar, para nós, não falavam conosco, foi o médico, foi o avaliado, isto é um trabalho permanente, ele podia ir à relação, e ele não sabia mais nada, vocês estão no centro, devido ao piso de primeira dada, para os termineiros, não sabia mais nada, não fazia mais nada, isto estava com as atividades de animação, não sabia fazer mais nada, e digo, olha, tem que aprender, e circular pela necessidade, tal, e fazer uma transformação, ao bem da Câmara Municipal, e então, isto para nós parece que é assim uma coisa, pronto, além de que trabalha, eu não saí para a Câmara Municipal, e eu não saí, andava de autocarro, então, não é frio como, se eu andava de autocarro, e, dizendo as coisas, então, como ele saia, para sair, para o sítio certo, depois a questão, pelo meu corpo, olha, os motoristas, não controlam vestidos, ah, tem todos uma camisinha, tem mesmo curso, e eu, claro, olha, mas porquê é que as pessoas, vão passar com a carteira, e encostam a carteira da máquina? Eu não sabia que os espaços, já passou tanto tempo, teve tanto tempo que tinha, que os espaços que as pessoas têm na carteira, já não tiram, e tem uma forma de entrevistar, portanto, isto é, o acompanhar a pessoa, nas coisas mais elementares, para nós, nos parece, que já estão tão muito desnudizadas, que quem não sabe, que é assim que se faz, e esta questão das histórias boas, que também vão acontecer, com o nosso trabalho, pronto, acho que por aqui, se não, comece com estas histórias, que são interessantes, obrigado. Relanciamento a esta questão da restituição, no meu caso, com o decreto, no meu trabalho, nós trabalhamos com pessoas, em situação de duração sexual, que são pessoas que poderiam dedicar-se à restituição, que a vida, dependendo das coisas que a vida nos proporcionou, ou que a vida nos permitiu, nesse sentido, mas que são pessoas que foram obrigadas, ou as pessoas que têm trabalho, foram pessoas que foram obrigadas, a ser seguradas a nível sexual. Por isso, nós olhamos para a pessoa, a pessoa com as suas ideias, o seu projeto de vida, as suas necessidades, e contando que apoia-las na construção, de um projeto de vida, de uma vida, de uma vida de anos. Relativamente à questão das peras, eu partilho o cliente, as minhas peras, relativamente, efetivamente, mais do que aumentam a pera, e portanto, e eu que sou do lado das bíblas, é importante que haja, a proteção das vítimas, no caso do tráfico, que também haja, mais informação, e sensibilidade, por parte dos juízes, procuradores, dos deputados, relativamente a estas questões, porque, a grande dificuldade que nós sentimos, é que, percebemos, como é que, demonstrar que o seu domingo acontece, a grande dificuldade, é constituir-se a prova, e quando perguntam, não é? Em dia do mal, a uma vítima, quantas vezes, a pessoa esteve, numa situação de expuração, durante 9 anos, e quantas vezes, é que tentou fugir, ou pedir ajuda, e a pessoa diz, nunca, isso, a nível de prova, alferro, não é? Ou seja, a pessoa, por que é que ela não fugiu? Ela fugiu, porque há outras formas, de ser ameaçada, de ser atragida, que fazem com que ela, fique repéio destas pessoas, mesmo que tenha a porta, totalmente aberta. E é importante que haja mais, nós temos mais do que ela, é importante que haja, esta formação, uma sensibilização, com a sensibilização, para a questão do tráfico, por parte daqueles que têm, a decisão, no tribunal. E vemos que muitas vezes, é mais fácil, quando falamos de tráfico, a contribuir social, relativamente, à participação de documentos, ao princípio, ao rápido tema, é visível, e quando falamos de tráfico, é mais complicado. Daí, haver poucas problemas, no nível de tráfico, e estas situações, com as quais nós trabalhamos, muitas vezes, à coordenação, pelo tipo de crime, e não só do tráfico. Daí, mais do que lá atrás, pensar neste outro lado. Relativamente, à operacionalização, vamos operando, e ver se o limite de fez. Como é que tudo isto acontece? Como é que as pessoas, chegam ao centro da colinha? O nosso centro da colinha, que é num local, num local sigiloso, que nós estamos, porque estamos a falar, com as coisas criminosas. Temos, muitos cuidados, ao nível de segurança, e a equipe, que é o trabalho neste centro, porque, desde nós, nos deslizamos, da série, até ao local, a uma série de cuidados, que nós temos. Mesmo os utentes, dentro do próprio utente, temos que garantir, alguns certos documentos, que são cumpridos, de maneira atenuária, e que não é suspeita, porque aquelas pessoas, vivem na vontade. E como é que é possível? Nós trabalhamos diretamente, com as polícias, com as obras de polícia criminal. Serviços de agentes fronteiras, polícias judiciárias, NER, e assim, e também, para além da parte das polícias, há também, as equipes de multidigitulidade especializadas, que são muito importantes na área social, também, tem um trabalho especializado na área de trabalho. Então, como é que, tudo acontece? Imaginemos, que nós, vamos, a na rua, e vemos, uma pessoa, que está em uma situação de felicidade, ou uma criança, e que todos os dias, passamos, para aquela pessoa, e nós apercebemos, que ela, em qualquer forma, não está bem. Ou, porque a pessoa, quando, tentamos, dar, ou, forter comida, ela se sente frustrada, parece que está a ser controlada, ou diz que não fala português, com a desculpa, de não ter que dar mais informações, à pessoa, que está a verdade. E nós começamos a achar, isso aqui, muito suspeito. Então, qual é que é o nosso papel? Mais do que, tentar ajudá-la, diretamente, o nosso papel, é denunciar, sinalizar, para a polícia, e dizer, eu passei, naquele supermercado, e todos os dias, encontro, aquele homem, aquela mulher, aquela criança, nesta situação, me parece, porque as situações, é de felicidade. E depois, cá, mais polícias, a rodar, e tentar, fazer a desculpa. A polícia, pode, me dizer, neste caso, do exemplo, do esclavar, e pode-se perceber, que há ali um conjunto de indícios, que nos devem respeitar, que pode ser uma potencial vítima de tráfego. Ao questionar a pessoa, avaliar a situação, pode-se perceber, que a pessoa, precisa de acolhimento, ou não. No caso, de precisar de acolhimento, nós, saúde em português, no caso de ser homem, nós, saúde em português, somos contactados, e estas pessoas, chegam até nós. Ou seja, nós só queremos, pessoas, que sejam, devidamente sinalizadas, claro, por parte dos órgãos de polícia criminal, ou por parte das equipas, multidisciplinares, especializadas, porque, já por várias vezes, houve situações, de pessoas que se passaram, fizeram passar por vítima, com o objetivo, de cuidar de casa, no centro. Por isso, esta é a única forma, temos, de permitir a entrada das pessoas, no centro. e também dizer, que quer a saúde em português, quer as equipas multidisciplinares, especializadas, tem linhas, telefónicas, disponíveis 24 horas, sobre 24, para prestar informações, ou para receber estas finalizações. Informações. Temos tempo e oportunidade, de fazer mais algumas perguntas. Talvez eu não estou a conseguir ver bem, mas acho que já há uns braços no ar. Não, não. Enquanto pensam, Paulo, já tem ali uma. Às vezes a fé, também pode ser, numa perspetiva hipócrita, pode servir de pretexto para a exploração. Doutor dizemos, quando eu comecei a dar aulas no Algarve, era frequente os professores, mandarem vir, rapidinho, para estudar a África, para lhes pagarem a educação, mas enquanto estavam estudados, tinham que fazer limpeza, na casa da família corredora. Eu tenho 44 anos, e entre vários amigos que tenho em Lisboa, é frequente, eles quando vão de férias para o Algarve, levarem raparigas, pagam-lhes as férias, e vão à praia e tudo, mas tomam conta das crianças, lavam o bolso e cozinham. São cristãos, às vezes afeta a mãe. Mais alguma pergunta? Mais alguma pergunta? Acho que é uma pergunta às três intervenientes, muito simples. Aqui há uns meses largos, ouvi, na comunicação social, uma estatística dada pela comunidade de vida e paz, acho que se chama em Lisboa, que trabalham com os sem abrigo. Também são um tipo de excluídos que ganham raiz. Aquilo pega destaca. Porque, dizem-me, eles têm uma taxa de sucesso de cerca de 30%. E dizem aquilo, já que, enfim, como tal, temos uma taxa de sucesso de 30%, isto é, sucesso de retirar as pessoas daquela novelo, daquela novelo, porque parece que é muito difícil retirar as pessoas daquela novelo. Nos vossos vários âmbitos de atividade, por onde é que roda a taxa? O sucesso. Vamos responder a estas perguntas, depois ainda teremos tempo para mais perguntas. essa questão que coloca dos números. nós somos governados pelo mapa do Excel, pelas contas, pelas metas e pelos objetivos. É importante, sem dúvida. Eu estava a fazer, e já estou, a concluir o votório do ano passado, e, o ano passado, no farol, eu comi, no sistema de acolhimento, com alojamento, e sem alojamento, porque a questão da pobreza, da autonomia, é relativa, é uma questão que também não se falou aqui, porque eu tenho pessoas que saem para o mercado não mal trabalho, tenho pessoas que fazem umas carocas, trabalho pontual, que não lhes permite garantia para alugar uma casa e bastar-se assim próprio, e tenho as pessoas que estão em cursos de formação, embora ganhem a bolsa. das 143 pessoas que recorreram e que recolhiam o ano passado, portanto, sempre mais jovens do que mulheres, 124 homens e 19 mulheres, portanto, o fenómeno da população sem abrigo, há similhança de todo o estudo na Europa e não só, e sigo muito mais sobre os homens do que sobre a mulher. A realidade é esta, e eu a fazer agora a estatística verifico que para curso de formação foram 52 pessoas para emprego, no geral, 36, contudo, dos 36 que estive a fazer o levantamento, eu tenho 20 de trabalho pontual precário e sem contrato, não dado estabilidade, e as restantes que são muito reduzidas com o contrato. E eu, esta é a realidade deste ano, e tenho altos também, tenho alta discussão de programadas, podem ser pela alteração da situação económica e por via de trabalho, mudanças da zona de residência, porque a família aceitou, porque conseguiram um trabalho fora e autonomizam-se, essa é a via, ou porque são internados em comunidades terapêuticas. E tenho ainda outra modalidade, que é a saída por transferência, é alguém que eu entendo que ainda não está restável e que precisa de outro acompanhamento consistente que não na resposta onde estou. E esta questão dos números tem esta particularidade do papel podo com aquilo que nós colocamos lá. A vida da pessoa não é assim. A vida da pessoa oscila muito. E, efetivamente, há ausência de fatores protetores. Já as limitações que a pessoa vai tendo de uma forma de solucionar sucessivamente a quebrar ciclos, que às vezes o problema é destas pessoas, é manter uma situação de trabalho. uma das realidades que eu tenho é que as pessoas conseguem trabalho, pois não conseguem manter depois de um mês ou depois de três. Porquê? Qualquer conflito que têm com um colega, qualquer desentendimento, já é um motivo para uma briga e para um processo disciplinar. Porquê? Porque na vida deles e desde pequenos foram habituados a resolver os problemas, com conflitos, a sair, e não tem outra forma de dialogar, porque os conflitos também existem nos centros. Também existe. Não há confusão entre os outros. Portanto, eu não tenho taxa de 30%. O que eu tenho, nem tenho varinha mágica, é esta realidade reportando ao ano anterior. O que é difícil é a estabilidade que as pessoas precisam, porque estão muito degradadas em termos de saúde. Quando eu falo de doença mental e quando falo das limitações que as pessoas vão ter, eu falo de pessoas com demência com 40 anos. eu falo de uma situação mesmo complicada, recente, que foi para aí há 3 semanas de um jovem psicólogo que entrou no meu centro e que teve que fazer uma informação, por acaso consegui logo vaga no momento, para ser internacional da psiquiatria. De facto, não estamos a falar de coisas de menos importância. Quando alguém tem assim um discurso um bocadinho estranho e depois começa a conceber umas coisas que também são um bocadinho estranhas, precisa estar muito atento e vigilante e estas sequelas. E então, o não tratamento atempado, atempado conseguir trabalho, mas se não for acompanhado, porque depois temos esta questão, a pessoa fica entregue à uma própria. Além de perguntar outra pessoa que mostra também esta realidade e quanto isto oscila e quanto a pessoa pode estar meio ano sem edigo e outro meio ano integrado e como durante o ano a situação muda. Um excelente trabalhador, excelente trabalhador daqui da zona com o hábito de trabalho e o que é que ele dizia assim? Já era a sexta pena que ele tinha. Olha, eu ia sempre devagarinho na minha moto. Depois, eu parava no cruzamento, olhava e não via ninguém. Estava a parar já um bocadinho à frente, me dava para parar e já estava a polícia. Era perseguição, andavam sempre atrás de mim. Quer dizer, exceção. E então, a leitura dele era perseguido pela polícia, não é que tinha que fazer alguma coisa para o lugar. desde programas de dias livres em que estava o estabelecimento prisional graveiro e que ia para o fim de semana e que estava durante a semana a trabalhar. Agora, como alternativa, conseguiu não ir para o estabelecimento prisional e está no centro de competição eletrónica. E então, exceção de trabalhador, mas já há questão do álcool. Este homem faz mal a alguém? Ninguém. É ele próprio, só. Qual é a taxa de sucesso? Ele vai ter este dia, até bem? Volta a fazer o mesmo porque não há este dia ainda na cultura dele, na vivência e na família. O álcool era um problema. O pai sempre bebeu e bebeu bem. Portanto, ele vai continuar com este registro, pese embora as consultas, o acompanhamento e tudo o que foi feito. E então, o que é que vai acontecer? Eu espero que lhe contença o melhor. Mas, de facto, a ideia dele é que só me compre um mal-apeno e quando eu diga não pode nem sequer beber. Mulher é bom que não pode. Ah, veja-me lá, são muitos anos, até agora vou fazer antes de estiverem amigos. E isto é um problema de cultura e de fundo. Portanto, aqui os sucessos são muito relativos porque há muitos fatores que mudam a vida da pessoa de um nível para o outro. E aquilo que ele dizia, eu agora tenho um problema, vou estar contente, os juízes decretou que podem trabalhar porque eu tinha trabalho aceitável no trabalho. Foi feito outra vez outro requerimento e foi trabalhar porque o pai estava a gostar, o meu filho disse, e ele disse, sabe o que é que vai agora gostar? Então, o que é que vai gostar? Digam-me lá. Eu agora vou para casa sozinha, é solidão. Eu agora só tenho medo disso. Portanto, a solidão e o álcool é a combinação perfeita ao fim do dia. E isto é meio que a minha nada para, infelizmente, voltar ao mesmo erro que diz o ciclo. Portanto, eu não tenho taxa de sucesso de 30%. Tenho até uma taxa de reemissões um bocadinho considerável porque não há aqui soluções para todos e para a situação deles muda. Depois também temos um contexto laboral que não há logo um contrato. Há um trabalho, outra situação, um trabalho num sistema de despotecção total sem contrato que a pessoa foi para uma hora. Na altura foi em dezembro estava a chover. vai limpar uma casa no pliado, caiu, ficou uma lástima sozinho, com uma casa para pagar, convencido de que ia receber aquele dinheiro que lhe permitia pagar a casa, indo por cima doente e sozinho. E é isto que acontece aos nossos autentos. Há um retorno de sucesso considerável. Quando se pensa que está a dar um passo para a frente, começam a lutar para trás. e acaba por ser esta um bocadinho realidade. Pois também abusam muito desta população. Alguns são bons trabalhadores, mas custa muito admitir. E não há contratos. Se puderem fugir, fogem. Há um bocadinho esta pouca consciência de que todos trabalhamos para uma coisa comum e há algum aproveitamento. Porquê? Estas pessoas não fazem isto para tentar. Alguns são muito reivindicativos. Desses também não vale. Mas às vezes por 20 euros no máximo de tabaco, uma cerveja, uma maçãs ou um almoço, a coisa até está muito bem. E 20 euros para ele que é um pobre também já chega. E é esta leitura que vamos fazendo do outro e do trabalho do outro. Há este aproveitamento e o deixar. Portanto, a vida das pessoas é muito complicada. Não cabe uma taxa de cigarar de 30% porque há variantes de trabalhos. Há o do contexto de trabalho e depois outro aspecto que não me vou prolongar mais. É curioso e quase todos têm a escolaridade muito baixa desta população. Tiraram este porque era licenciado. Eu colhi agora mais um por outro que temos que já tem licenciatura. São alguns visítimos que acaba por acontecer. Temos uma coisa interessantíssima a nível da inserção. Não responder ao mercado normal do trabalho. O que é que temos? Pessoas que têm a quarta classe, sexto ano escolaridade, a maior parte do que congrega-se aí, no ano, também temos muitos. E muitos que andaram escolas profissionais. Também gosto de ter sempre essa preocupação e perceber o que tem essa prioridade. Outros que retestavam a escola e agora para subsistir frequentam cursos de formação para ganhar uma bolsa. E eu que existo em ir o dia? Pessoas que andavam a escola contrariadas. Não gostavam da escola. Saíram da escola porque não tira. Era mais uma força de avressão para ir trabalhar para ajudar as famílias. E agora estão a frequentar cursos de formação. E ainda bem, temos grandes parcerias com as entidades formativas aqui na cidade. E funciona muito bem. Este acompanhamento de proximidade e de articulação. E de facto é aquilo que lhes vai dando uma bolha de autonomia. De facto, acaba por ser... mas também não é só para todos. Só posso-me contar esta situação a cada meio de tempo. São contais estas histórias. Eu tinha um tempo que de facto não gostava da escola e de facto tinha que caminhar para o curso. Isto é de facto uma questão de muito tato e muito trabalho. Então, você tem que caminhar, explicar, tudo bem, está uma grande articulação, gerindo. E então, terminou o curso. Logo no dia o Rui entrou na sala, sentiu-se mal, tivemos que estar no computador com o suco. É assim, pronto? Primeiro dia. Segundo dia, ele disse que não tentaram sobreconsiderar muito, em que sério? Segundo dia, olha, o que aconteceu outra vez, dos cursos em monos em outra vez. O senhor, o que é que eu percebi? É aquilo que eu penso não é o que é melhor para ele. Eu tinha um banho terrível e chegava mesmo e quer dizer, ele não desmaiava porque não chegava tanto, mas entrava em banho ou entrar numa sala porque se lembrava dos tempos antigamente. Ele não suportava a ideia. Hoje, a maior pessoa que vai escolher o futuro, está bem, o que é que eu sei. Está bem. E fico muito contente por ele ter encontrado um rumo na vida dele. Mas está como era a solução, não era o curso. Portanto, eu agora vou passar para as colegas a esta questão. Naturalmente, estarei disponível para mais algumas pessoas. relativamente a taxas de sucesso. Neste caso concreto, é muito difícil dar uma taxa exata de sucesso. Conte-se, e dando continuidade ao que eu estava a dizer, quando estas pessoas chegam ao centro de acolhimento, nós trabalhamos com eles de vários projetos de vida. E os vários projetos de vida podem passar pelo retorno ao centro de turística, quando nós estamos a falar de estrangeiros. Estrangeiros também podem pretender ficar em Portugal, ou então portugueses que pretendemos também a sua reintegração normalmente na sociedade. E estas pessoas, quando entraram nestas redes ou nesta situação de exploração, já eram se só pessoas vulneráveis. Eram pessoas com baixas habilitações, nós somos portugueses, a questão do álcool estava presente, não existia suporte familiar, suporte social. Eram pessoas que estavam sozinhas, que viviam um dia cada vez sem grandes perspectivas do futuro e que depois facilmente embarcavam nestas propostas. aliciantes. Quando elas chegam ao nosso centro de acupimento, trabalhamos com eles de acordo com as características de cada um dos seus projetos de vida e temos casos de sucesso. O caso é que conseguimos integrá-los no mercado de trabalho, quando a idade que eles têm assim me permite. em algumas situações aqueles fatores de vulnerabilidade antes de eles entrarem numa situação de exploração acabam por permanecer. a questão do álcool continua a ser uma questão muito complicada e muitas vezes faz com que pessoas que estiveram durante um ano ou um ano e meio connosco e que eram trabalhadores exemplares, a partir do momento que são autonomizados ou que saem do centro do acolhimento ficam no fundo um bocadinho a merecer de si próprios e a questão do álcool o facto de terem dinheiro e pederem de comprar um copo de vinho só de copinho de vinho faz com que todo aquele trabalho muitas vezes a ressurrecerem mas também há outros casos de sucesso felizmente há casos de sucesso dizer-vos que para terem uma ação que nós a nível dos projetos de vida nós então conseguimos a integração profissional de alguns destes clientes a integração e a utilização deles através destas bolsas que recebem a nível da formação porque também são bolsas que felizmente lhes permitem ter alguma autonomia financeira e seguir uma vida autónoma e também há por vezes a necessidade de um novo acolhimento institucional uma curiosidade quando nós falamos de tráfico em Portugal estamos a falar sobre tudo de situações a nível de relatórios a nível de desinformações estatísticas pois na prática pode não acontecer assim estamos a falar sobre tudo de homens vítimas de exploração laboral quando nós falamos de homens vítimas de exploração laboral a nossa prioridade sempre é que temos pessoas com baixas habitações e comunidades bastante avançadas o que é que nós podemos fazer com estas pessoas em que não há filhos não há família já não existem pais claro o que é que nós podemos fazer a única resposta que poderemos encontrar para elas é a nível de doar só que depois estaríamos perfeitamente a dificuldade que há em conseguir integrar mas apesar dessas dificuldades alguns destes novos acolhimentos a nível da situação que nós fazemos passam por esta questão doar outras vezes as comunidades terapêuticas como é que estas pessoas ficam reféns destes curadores durante anos e anos é em troca do álcool e um copo de vinho para eles muitas vezes ou um garrafão de vinho ou um laço de barco é o suficiente para se permanecerem naquela situação só que é aquilo que os pais reféns acabam por ser como disse um árbitro que depois é muito difícil de contrariar e que por mais que nós tenhamos de trabalhar a sua autonomização é muito complicado e temos que conseguir integrá-lo a nível das comunidades terapêuticas o centro de acolhimento centro de sigilo também funciona em regime de fechar para garantir a sua segurança e quando as restões de segurança não são tão ou seja o risco que eles podem correr é mais baixo e de vezes é difícil também permanecer no centro de acolhimento funcionar em regime fechado e há por vezes a necessidade de recorrermos a outra resposta estratégica aberta em que é possível dar a estas pessoas uma outra resposta continuando-os a acompanhá-los a nível de todo o processo de tráfico mas estes acolhimentos passam também por aí exatamente dizemos que dos nossos 62 acolhimentos apenas tivemos um eu estou falando de portugueses sim um que houve reintegração familiar voltou outra vez para a família isto quer dizer que nestes casos geralmente estas pessoas desaparecem durante ânsia de novo um familiar um amigo um vizinho que o procurasse portanto estou falando situações portugueses quando falamos estrangeiros que pretendem regressar aos seus países de origem a família já está presente e estas pessoas quando regressam regressam para as suas famílias bem não falei de nombres falei de alguns sucessos que vamos ter outras situações que infelizmente não ocorrem mas é um carinho para terem esta noção de o que é que acontece estas pessoas a partir do momento que entram no centro de equilíbrio de equilíbrio eu vou tentar ser rápida porque vocês já estão a dormir então ainda não sonaram mas a gente ainda não foi aqui faltava me dizer aqui uma coisa que era importante que na nossa população 70% são imigrantes e destes 70% de imigrantes a maior parte está em situação irregular no país isso acresce também a dificuldade da inclusão normalmente aquilo que nós conseguimos é alguns trabalhos precários e a partir daí tentar os contratos e depois através dos contratos conseguir os processos de legalização gostava aqui também só que compreendesse um bocadinho a complexidade das problemáticas associadas o que isto quer dizer uma pessoa normalmente não está só em contexto de prostituição vítima de tráfico vítima do monocínio ou qualquer coisa normalmente tem sempre um grande conjunto de muitos fatores eu só aqui dizer rapidamente que nós temos 8% sem abrigo 20% de doença mental 5% de doença crónica 6% agora não se fala de pessoas com deficiência disto que é diversidade funcional com incapacidade superior a 60% 6% depois temos isolamento social retura familiar familismo monoparentais é tudo na ordem dos 30% e desemprego e escolaridade abaixo do nível obrigatório para a idade são cerca de 90% estes para terem um bocadinho desta ideia esta complexidade das problemáticas associadas à prostituição e sendo que nós entendemos que a prostituição é uma violência de género que é brutal e que é aniquiladora da própria autemíria e autodeterminação ou seja trabalha contra o nosso trabalho de capacitação estamos numa situação de vulnerabilidade tal que não falamos de taxas de sucesso achamos de taxas de sucesso que são referências para empresas que vendem artigos que são contabilizados e objetivos então nós temos as taxas das problemáticas mas temos as taxas dos sucessos eu há bocadinho dei-vos os números das pessoas desde 2009 até agora agora vou-vos dar os números só de 2018 assim muito rápido para que vocês perceberem as percentagens se em 2018 nós contactámos com 336 pessoas dessas 145 nunca conseguiram vir ao gabinete por vários motivos dessas 336 191 vieram ao gabinete fizeram um plano connosco e têm estado a trabalhar e a maior parte delas continuam em nível 3 que são as pessoas que abandonam a prática da prostituição e começam a trabalhar temos 13 pessoas portanto 336 13 e nível 4 que são as da autonomia nós tivemos 6 pessoas mas casos muito caricatos 3 dessas pessoas foram acompanhadas por nós e fizeram os planos da autonomia tiveram nível 4 2 dessas pessoas casaram com portugueses conseguiram a localização e a partir da localização começaram a trabalhar e abandonaram a prostituição e outra pessoa foi uma história e o campo com esta foi uma situação dificílima nós até convocámos um encontro na baixa para discutir situações como esta então só para vocês verem assim uma rapariga francesa com doença mental grave uma doença psiquiátrica grave que estava na baixa sem abrigo alcoólica abstituir-se para conseguir um álcool era o único dinheiro que recebia era um valor que recebia era em álcool e que engravidou então nós já andámos meses desde nós conhecíamos até conseguirmos o desfecho andámos meses para conseguir um entrenamento compulsivo para a avaliação psiquiátrica para poder entender o que fazer depois de andarmos meses ela já estava com agora não sei se eu sei que não sei mas já estava em fim da gravidez na semana a seguir conseguimos toda esta conservação porque isto imaginem é preciso convencer um juiz a decretar o mandato de captura é preciso a polícia encontrá-la conseguir convencer o INEM no conjunto levar para o hospital no hospital é preciso convencer o psiquiatra que está de serviço a avaliar convenientemente e convencer o diretor de serviço da psiquiatria a internar e convencer a não dar a atividade a seguir porque estava uma medicação de forte aparentemente fica muito calma mas a situação não está resolvida então o que aconteceu foi que depois de conseguimos isso tudo o psiquiatra que estava de serviço não estava nos seus dias e deu-lhe alta da medicação na urgência o psiquiatra então nós retomámos o processo todo e foi preciso 3 meses para não conseguir então quando nós conseguimos finalmente o internamento a bebê nasceu e esta rapariga ficou quase um ano quase um ano certo eu e a minha vida fomos lá muitas vezes digamos semanalmente e tal e as com a Maria João depois fui eu e a Helena e o que é que acontece ao fim de um ano nós conseguimos um milagre que é a única possibilidade da autodomia para esta mina que me vinha lá tinha 27 anos que foi conseguir levá-la para a França para o país de origem e lá está integrada numa comunidade de pessoas doentes mentais profundas isto é uma taxa de sucesso assim um bocadinho estranha mas nós ficamos muito felizes por elas sendo finalmente num sítio onde podem ser bem tratadas nós estamos então terminando o nosso tempo eu aproveito já que me foi pedido este trabalho esta missão aqui hoje para fazer algumas perguntas decorrendo também da ideia da invisibilidade e as perguntas são para números práticos os números não vão ser importantes mas é para termos a grandeza Coimbra é uma aldeia ponto grande é uma cidade pequenina e em todo o caso parece para mim assustadoramente que tem tantas pessoas em situação de fragilidade de exclusão que nós usamos a palavra descartar neste contexto e a minha pergunta é quanto à prostituição associadas a esta cidade nós falámos hoje fiquei com a sensação de números acima dos 300 portanto 336 foi o número tudo certo significa que pelo menos há nesta cidade posso dizer assim cerca ou há mais provavelmente não contactaram todas as pessoas porque há muito outra prostituição no contexto universitário e outros contextos estamos a falar de mais de 350 pessoas ligadas à prostituição nesta aldeia muito bem quanto a pessoas que dormem na rua a minha distinção ou pessoas sem abrigo a minha distinção é entre as pessoas que dormem efetivamente na rua e estas respostas temporárias não sei se é o tempo correto e hoje eu pergunto vou adentrar para serem corrigidos mais de 200 ou 300 pessoas não estou a falar só do farol obviamente 200 ou 300 pessoas que têm uma resposta temporária a capacidade das vagas são 30 do farol mais 30 da casa abrigo mais 12 da associação integrada portanto esta é a resposta do alojamento para esta proporcional do alojamento contudo o maior de proteção da vida das pessoas que em qualquer alguma fase do ano estejam integradas em centro e outras tenham alguma autonomia se tiverem recursos e se tiverem de outra forma mas internacionais este número grande é as pessoas que no ano de 2016 estiveram em situação passando pelo uso de todos os serviços na situação de desencanto e na situação de sem casa isto de acordo com a estratégia o farol no ano passado 145 143 a câmara não tem também às vezes programas não é só quando está frio ou assim mas não há programas também de vagas só nessa época sim a última que existiu foi o ano passado teve o apoio do farol em termos de alojamento e quem com a ideia por isso que pode ser um erro que as câmaras às vezes pressionavam por exemplo as pensões sim agora a realidade depois do alojamento que também é um aspecto não foi aqui focado eu só vou acrescentar mais isto nós agora temos um problema na cidade com esta questão do alojamento local em que vários edifícios estão a ser adaptados para de facto este negócio ficam muito menos os quartos disponíveis para aquilo que os nossos clientes podem executar não ser em tráfico portanto com prestação de rendimentos ou mesmo das bolsas não têm muito dinheiro e não se consegue mesmo um quarto para eles quanto à rua havia um número passado de cerca de 25 não sei se isso tem algum problema sim era o número que estava portanto o número que estava no diagnóstico social rua, rua, rua rua, rua mesmo oscila sempre só para termos nos saltos juntos uma última questão como é que alguém pode dar emprego a alguma das entre as pessoas as vossas pessoas e digo isto porquê volta à cidade é esta porque não estávamos a falar de outras uma cidade sem emprego praticamente para quem tem doutoramentos para quem tem mestrados para quem faz a expressão é bonito fala inglês quase que sabe russo faz o pino e não consegue um emprego com mais 600 euros ou não consegue emprego a não ser que saia de Coimbra como é que há alguma expectativa de alguém ter emprego eu concluo isto porque numa das missas da cadeia um senhor levantou-se e disse uma coisa fabulosa disse assim bom isto é tudo uma ilusão nós estamos aqui e falamos em reintegração é tudo uma ilusão como é que nós algum de nós sonha em ter emprego não temos estudos não temos dentes quando eles descobrem que nós somos a cadeia esqueço isto é uma ilusão e eu pensei este senhor tem toda a razão e a minha pergunta sem exagero mas é como é que há uma expectativa numa cidade sem emprego sem emprego indiferenciados onde muita gente trabalha sem declarar onde quem dá emprego a este nível muitas vezes é sempre a explorar e já não estamos ainda a falar ainda não estamos a falar das pessoas que passam por isto agora quando tem um catalogozinho ainda a dizer ex passa a expressão ex-prostituta ex-não sei o que assim como é que há aqui esperança e quais são as possibilidades eu não tenho resposta só a deixar estas perguntas se quiserem responder isto muito bem senão é o último round portanto tem a última palavra agora ok então invisibilidade ponto 1 porque é que a prostituição é um problema de invisibilidade porque os clientes não querem ser vistos sim sim então as mulheres têm ido para sítios escondidos porque os clientes por exemplo agora ainda hoje o giro foi na zona entre Pombal e Mira na era centenava e como por causa dos fogos e da limpeza das matas agora que está muito despovada elas dizem os clientes não vêm porque têm medo que reconheçam as matrículas pronto a questão a questão do emprego é engraçado porque como a nossa população tem uma muito baixa escolaridade e baixa profissionalização mas estão muito desesperados por emprego aceito são um bocadinho como os imigrantes portugueses composto estrangeiro aceitam os trabalhos que os outros não querem fazer então as nossas senhoras que não pico têm imenso trabalho na restauração na hotelaria na limpeza a servir às mesas pronto todo esse tipo de serviço como é que nós fazemos isso quando começou a estrutura de emprego eu feita tontinha andei de empresa em empresa a tentar articular diretamente e conseguir estágios e conseguir e a pedido eu primeiro falava a palavra prostituta fechava a porta depois eu falava na palavra vulnerabilidade fechava a porta depois eu falava na palavra mulher fechavam a porta então eu desisti e aquilo que nós fizemos foi articular com os gabinetes de inserção profissional que estão inseridos localmente nas zonas da residência das pessoas e aquilo que nós fizemos é trabalhar muito bem as pessoas para quando mais chegarem parecer exatamente pessoas e a partir daí são muito grandes a questão dos dedos vou só aqui explicar nós estes últimos 3 anos ganhamos um prémio do BPI para financiar análises clínicas exames condimentares próteses dentárias óculos e vacinação da HPV até agora temos estado a conseguir muitas placas que têm permitido emprego efetivamente a questão é muito pertinente e temos que fazer aqui a distinção dos conceitos que me parecem importantes primeiro é pensar que a reinserção destes públicos base pelo trabalho e como parte final está só no trabalho não não é a melhor estratégia há um grupo de condições para de aplicabilidade e que vai conseguir e aí devolvemos esperança a imprimosidade de serviços não há indústria o que existia fechou há a parte da construção civil há a parte dos centros comerciais e da limpeza durante a noite o que os utentes fazem e todo o trabalho é válido seja de reponha de tabuleiros já sobrepassou isso esta questão do emprego não é de agora portanto o que poderia emprego nunca existiu portanto nunca existiu não vai existir agora portanto efetivamente o senhor quando ele conversou no estabelecimento profissional tem toda a razão não dolemos dizer que o objetivo de todos é arranjar um trabalho porque eles não estão numa linha de montagem em que a gente faz assim a salsicha para só o corte e sai essa possibilidade é para um grupo para a mãe que tem competências para o outro é dar dignidade e devolvê-lo e fazer com que pertença a comunidade da forma em que tem e com alguns handicapos já vão tendo ou a idade ou as habilitações ou outras questões agora para esses como que vai ser possível porque nunca tivemos um verdadeiro para o paríquio sempre tivemos um sistema que protegiu a falha e por ausência de trabalho para todos mas de facto aqui a questão da esperança é uma ótima questão para terminar por um por dois e por mais porque felizmente acho que os irmãos não chegam vamos transmitindo esta ideia e vai sendo possível mas não é um fato que sirva a todos com muita pena mas também seria uma fala a secretária bom muito rapidamente e partindo aqui da Justina que de facto quando nós temos as pessoas que o emprego não é uma resposta para todos felizmente nós o emprego procuramos para estas pessoas não se restringe a pena nós procuramos pessoas em qualquer parte do país algumas delas que foram explorar tudo aqui em Coimbra não podem por mais sempre como é que nós conseguimos a integração delas muito ao lado do trabalho em parceria quer com os cadernos de instituição profissional com o centro de emprego temos pessoas que são os nossos focal points as pessoas a quem nós nos direcionamos sempre quando pegamos estas questões e temos que estar com grandes acordais sobre a situação de cada um deles e há uma maior sensibilidade relativamente à situação destas pessoas depois também ao nível das empresas temos empresas parceiras parceiras com quem já temos trabalhado e que temos um grau de confiança sabemos que todos os direitos destas pessoas são assegurados e infelizmente conseguimos integrar algumas delas nestas áreas estamos a falar de tudo serviços na área da limpeza da agricultura do tratamento de cuidar de animais mas funciona muito à base das parcerias e dos contatos que estamos estabelecendo para conseguir integrá-los e não temos que estar a explicar tudo a situação que é dedicada a um deles eu pedi uma última salva de pós para terminamos aqui penso que terminamos bem porque saímos aqui com muitas inquietações quem espera que eu façam resumo já sabe que eu não faço resumos acho que é a maneira mais simpática de destruir o que acabámos de escutar no próximo quinta-feira será sobretudo o acolhimento no contexto do idoso e o Frei Domingos será o moderador eu aviso já os seus moderadores que assim é mais fácil obrigado então pelo vosso testemunho e pelo que partilharam connosco e sobretudo muita coragem que é uma palavra que eu gosto sempre muito porque significa cor-córdens é coração e a água tem a ver com agir e por isso continue a agir com o coração e a tocar os nossos corações mas sobretudo os corações de quem cuidou obrigado